Glória a Jesus, aleluia, glória ao grande rei, Glória por todo o sempre, a Cristo meu darei, Ele me tem conduzido, com fé e com amor, Neste caminho de vida, glória ao Pai, Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel, Glória ao nosso futuro, a Cristo e o Manoel, Glória a Jesus, aleluia, glória ao meu eterno, Senhor. Glória a Jesus, aleluia, eu sempre cantarei, Glória a Jesus, aleluia, eu sempre cantarei, E se terei sempre forças, no meu salvador, Para em todo momento, me divulcaram o amor, Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel, Glória a Jesus, aleluia, eu sempre cantarei, E se terei sempre cantarei, Minha alma intrudeça, meu eterno Senhor Glória a Jesus, aleluia, por minha salvação Glória a Jesus, aleluia, por minha gratidão Minha alma intrude a Deus, aleluia, por minha salvação Minha alma intrude a Deus, aleluia, por minha salvação Glória a Jesus, aleluia, por minha salvação Glória a Jesus, aleluia, por minha salvação Glória a Jesus, aleluia, por minha salvação Minha alma intrude a Deus, aleluia, por minha salvação Glória 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 a Deus, aleluia, por minha salvação O que é isso?